Comunidade, por que a gente enrola tanto pra começar um projeto da gente, começar uma ideia, começar a faculdade, uma escola, começar a estudar um curso, curso de inglês, esse tipo de coisa? Por que a gente enrola tanto pra começar essas coisas e acaba gastando nosso tempo com algumas futilidades, algumas besteiras e acaba perdendo tempo com algumas coisas que vão tirando a nossa atenção? Por que? Quando teve a virada do ano, ano novo, enfim, 2020, todo mundo fez um pedido. Tu fez um pedido, eu tenho certeza disso, anotou esse pedido? Anotou esse sonho? Anotou esse objetivo? Essa meta sua? Se você anotou, tá? Você vai relembrar isso, colocar em um lugar que você olhe, que você fique vendo isso o tempo inteiro pra você lembrar que você tem que realizar aquilo que você prometeu pra você mesmo, tá? Na virada do ano, naquela animação toda que você disse, não, esse ano vai ser diferente. Você prometeu mudar, você prometeu ser outra pessoa, você prometeu não cometer mais os erros, então cumpre. Ainda tem muito tempo pela frente pra você cumprir e ser uma nova pessoa. Até mais, Comunidade, sei que você vai conseguir.